Onde tinha risósfera, produziu 3.6 sacos a mais por hectare, com a mesma variedade de soja e mesmo talhão de soja, um lado a lado. Sou Gilmar Rossati, sou proprietário aqui da fazenda Rio Mutum, município de Comodoro, Mato Grosso. Risósfera fiquei conhecendo através de um trabalho do Klebers, um consultor da Minovac, veio na minha propriedade em 2020, final de 2020, onde a gente fez um teste sobre o plantio de soja. No ato, no momento, ele mostrou os vasos onde tinha a experiência dele e a gente também praticou uma colheita, onde apareceu a diferença de colheita, resultados expressivos de colheita. Onde tinha risósfera, produziu 3.6 sacos a mais por hectare, com a mesma variedade de soja e mesmo talhão de soja, um lado a lado. Então foi onde concretizou mais ainda. E eu uso na soja e uso ele no milho também, via TS. Estou usando via TS, então assim, visual e resultado concreto com a colheita.